Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui. Queria agradecer ao Benilton e ao Jurandir pelo enorme problema que eles me presentearam. E o nosso tema é um tema difícil, complexo, amplo, profundo, a redefinição do humano, os impactos das tecnologias na constituição de novas identidades, novos modos de ser, a nossa relação com o mundo, nossa relação uns com os outros. Para abordar um tema tão amplo assim, eu vou tentar fazer com vocês um percurso pelo qual a gente vai, pouco a pouco, construindo um entendimento crescente sobre o que de fato está em jogo, quais são de fato as questões decisivas, as questões centrais. Eu vou oferecer algumas e depois, certamente, nas perguntas, no debate, vocês vão oferecer outras. Bem, vamos começar com uma história. Em 1980, década de 80, perguntaram a Richard Feynman, fizeram a ele a seguinte pergunta. Se uma catástrofe eliminasse a civilização atual, qual deveria ser a única, uma só, única ideia que deveria ser transmitida aos sobreviventes para que a civilização pudesse ser reconstruída? Uma só ideia para reconstruir toda a civilização. Que ideia seria essa? Bom, Feynman era prêmio Nobel de Física e, na verdade, ele tinha sido eleito, pelos seus pares, outros prêmios Nobel, como o homem mais sabido do mundo. The smartest man in the world. Feynman gostava muito do Brasil, aprendeu a tocar tabaco e tamborim, surpreendiu seus colegas na Universidade da Califórnia, entrando na sala e tocando tamborim, que ele aprendeu na mangueira. Frequentou os bares do Copacabana Palace. Uma figura notável, e a resposta do Feynman também foi notável. Foi a ideia de átomo. A ideia que deveria ser transferida para as novas gerações, para assegurar a reconstituição da civilização, é a ideia, velha de quase 3 mil anos, de que todos os corpos materiais são constituídos de unidades elementares de corporeidade, de substância. As partículas, os átomos, os elementos químicos, as moléculas. Então, essas unidades básicas elementais constituem todos os corpos que nós conhecemos. Essa ideia é uma ideia que foi pela primeira vez pensada num âmbito completamente diferente por Leucipo e Demócrito de Abdera, século V, onde está a Era Comum. E a ideia é que se você vai decompondo um corpo, você vai cortando o corpo em metades e metades e metades progressivas, eventualmente você vai chegar a duas soluções possíveis. Ou você tem um último corte, você vai chegar então a unidades indivisíveis, átomo indivisível, ou então você pode ir cortando indefinidamente. Não há unidade elementar. E a proposta desses dois pensadores foi que sim, que haveria essa unidade elementar irredutível, esse átomo básico. Essa ideia foi, como dessas ideias na história da ciência, tem mil aventuras e desventuras, ela foi valorizada na Roma de Lucrécio, uma doutrina, uma concepção magnífica do mundo inteiramente materialista. Depois submergiu durante a Alta Idade Média e só foi introduzida aos poucos pela magnífica civilização árabe, a civilização andaluz. Então, aos poucos é que foi retornando essa ideia de que os corpos possuiriam uma unidade elementar de substancialidade. E foi com Lavoisier, na época da Revolução Francesa, que novamente essa ideia voltou a se tornar importante. Lavoisier foi investigar o problema do cheiro das coisas. Por que as coisas têm odor? Ele formulou o problema assim, o que distingue o suave aroma da flor de miozotes do penetrante odor do queijo limburgo? Eu não conheço o queijo limburgo, mas é um queijo da Alsácia, ali metade francês, metade alemão. Deve ser um queijo realmente poderoso. E a conclusão dele foi que partes da substância, no caso do queijo da flor, se misturavam com o ar e atingiam o nariz. Ora, se uma coisa é feita de partes, essa coisa deve ter partes menores. Mas, eventualmente, tem a parte menor de todas. Voltou à ideia de átomo. E, de fato, um pouco mais à frente, a partir dos trabalhos de Lavoisier e de Dalton, chegou à ideia de que todas as substâncias químicas são arranjos dessas unidades em quantidades diferentes. Você consegue medir essas quantidades. Você sabe, então, dizer do que é composto, quais os elementos químicos estão presentes nas substâncias. Então, primeira ideia de átomo, a ideia de que todos os corpos, todas as substâncias são feitas de unidades elementais de materialidade. Segunda ideia de átomo, é uma ideia surpreendente, é uma dessas poucas ideias que na história do pensamento, literalmente, não tem precedentes. Foi uma ideia que saiu do nada. e a ideia de que quando esses átomos trocam atividade entre si, um deles dá um empurrão no outro através de um choque, eles fazem isso de uma maneira peculiar. Na nossa experiência comum, se a gente liga o carro e a gente transfere movimento para as rodas do carro, o carro vai se movimentando progressivamente mais rápido. Sai de zero por hora, vai para um, dois, três, cinco, dez, vinte, sessenta por hora. Todos os valores da velocidade são continuamente percorridos. Mas os átomos de que nós somos feitos, e os carros também, quando eles trocam atividade uns com os outros, eles fazem isso de uma maneira diferente. Eles fazem como nós fazemos com o dinheiro. Quando nós pagamos, trocamos dinheiro uns com os outros, o que nós fazemos? Dinheiro tem sempre unidades de tamanho fixo. Então, ou é um centavo, ou cinco, ou dez, ou cinquenta, ou cem centavos, um real. Qualquer troca que a gente faz vai ter que ser feita em termos dessas unidades de tamanho fixo. Não tem valor qualquer. Não tem moela de trinta e nove centavos. Se eu quiser dar trinta e nove centavos para alguém, eu tenho que arranjar um jeito. Dez, duas de, uma de vinte, mais uma de dez, mais uma de cinco, quatro de um. Eu tenho que arranjar um jeito de chegar nesse valor. Só alguns valores são permitidos. E mais ainda, quando eu pago cinco centavos a alguém, eu fico de uma vez só cinco centavos mais pobre e a pessoa fica de uma vez só cinco centavos mais rica. Ela não fica um, dois, três, quatro, cinco. Ela fica de uma vez só cinco centavos. Bom, esta maneira se chama de quantizada é a maneira pela qual os átomos funcionam. Eles trocam quantidades de tamanho fixo de atividade uns com os outros. Cinco centavos de atividade para lá, dez centavos para cá. não doar com qualquer valor. E mais ainda, quando um átomo cede a outro, vamos dizer, cinco centavos de atividade, o outro, que estava se movendo de uma certa maneira, salta para se movimentar cinco centavos de atividade a mais de uma vez só. Ao contrário do nosso carro, que sai de zero, um, dois, três, o átomo está em zero, vai para cinco, de uma vez só. De cinco para vinte, sem passar pelo seis, sete, oito, nove, dez. Um tipo de funcionamento completamente diferente do nosso, do nosso dia a dia. E que lança um problema inteiramente inédito, um problema inteiramente surpreendente. Nós somos feitos desses átomos que funcionam dessa maneira esquisita. mas nós não funcionamos assim. O que acontece quando a gente junta muitos átomos de tal maneira que mude o caráter de comportamento? De discreto, quantizado, para contínuo. Então fica claro que o nosso mundo de coisas é feito lá no fundo, lá na sua dimensão microscópica, de algo que não é coisa, que não se comporta do mesmo jeito que as coisas se comportam. Essas unidades elementares de atividade, seu descobridor, que foi Max Planck, em 1905, as batizou de quanta. Então, por isso, a microfísica, o mundo dos objetos microscópicos, o mundo do nível microscópico de constituição das coisas, é hoje em dia chamado de mundo quântico, porque é o mundo da descontinuidade. continuidade. Então, agora temos átomo de substância e átomo de atividade, que é o que os átomos de substância trocam uns com os outros. Mas não é essa ainda a terceira, a única figura de átomo, as duas últimas figuras de átomo que o século XX nos legou, tem uma terceira ainda. e depois para essa terceira, vamos fazer a seguinte experiência mental. Eis aqui a Catedral de Chartres, a magnífica Catedral Gótica, maravilhosa, imensa, imensas paredes de pedra sólida, torres, vitrais magníficos, realmente magníficos. E aqui do lado, tem um monte exatamente equivalente de pedra e vidro. Eu peguei, desmontei a Catedral de Chartres inteirinha, fiz a pilha aqui, olha. Qual a diferença entre as duas configurações? Não é uma diferença de composição, porque eu verifico que estão os mesmos componentes na Catedral, estão no monte de pedra e vidro. Os mesmos componentes, não é uma mudança de composição. Qual será a diferença? Eu posso fazer experimentos que demonstrem que tem uma diferença. Por exemplo, um monte de pedra e vidro. Se eu trocar a parte que está aqui ao norte pela parte que está aqui ao sul, não muda nada. Continua um monte de pedra e vidro. Eu não sei distinguir a primeira situação da situação mudada. Mas na Catedral de Chartres, se eu troco a parede pelo teto, ela cai. Há algo, portanto, que distingue as duas configurações, mas não é da ordem da substância que está ali. É da ordem do plano de organização, do plano da relação de cada componente um com o outro. Na Catedral de Chartres, a pedra 93A, ela está na posição precisa, encaixada junto das suas parceiras. Em um monte de pedra e vidro, a 93A está perto de qualquer outra. E se eu mexo no monte, ela vai para outra ainda. Não tem nenhuma especificação. Então, estamos entendendo que o que distingue a Catedral de Chartres de um monte equivalente de pedra e vidro é algo que não é nem pedra, nem vidro. É um diagrama. É um mapa de localizações, um mapa que especifica a posição de cada componente em relação aos outros componentes, em relação aos seus vizinhos. Esse mapa é inteiramente imaterial. E, no entanto, é ele que distingue essas duas formações materiais. Ora, distinguir, especificar, é dizer que esta posição aqui é diferente desta posição acular. Eu tenho que ter uma forma de dar uma etiqueta, dizer que esta posição aqui tem tais e tais características. Se vier para cá, é outra posição, outras características. Portanto, esse diagrama que ordena a arquitetura magnífica da Catedral de Chartres é um diagrama de distinções. Então, o que distingue uma situação da outra, o que faz nós entendermos que uma forma é organizada e a outra é desorganizada, é o grau de diferenciação que está especificando a posição de cada componente em relação aos outros. Ora, diferença é uma ideia que a gente não costuma associar a ela uma grandeza. Mas, se vocês forem imaginar, o que é necessário para especificar esta posição e distingui-la desta aqui, vocês vão ver que tem certas quantidades e que, no fundo, eu posso reduzir essas quantidades a séries, a combinações, de duas entidades diferenciantes básicas, que eu vou chamar de zero e de um. Podia chamar de Vasco, Flamengo, Yin e Yang, tem muitas denominações, vamos chamar de zero e um. Zero e um, a distinção entre zero e um constitui um átomo de diferença, e nós entendemos, então, que há uma certa quantidade de bits presente no diagrama que estrutura a catedral de Chartres e essa quantidade de bits está ausente no monte de pedra e vidro. Então, chegamos à conclusão extremamente poderosa, um dos grandes feitos do conhecimento do século XX, de que todas as formações que nós conhecemos no universo, sem exceção alguma, todas elas são compostas por agregados de átomos de matéria, trocando atividade entre si através de átomos de ação de quanta e organizando-se, desorganizando-se, transformando-se através de fluxos de átomos de diferença ou bits. Partículas, quanta e bits. Tudo é feito disso. Bom, a partir desse fundamento do mundo natural, desse fundamento de tudo que é da natureza, nós podemos começar a distinguir certas classes de sistemas, ou seja, de conjuntos, de modalidades desses arranjos. Podemos, por exemplo, ver que tem certos sistemas que são regrados pelo equilíbrio, ou seja, uma certa constituição é adquirida e depois, espontaneamente, ela tende a se manter. Então, a gente chama essa situação espontaneamente mantida de equilíbrio e nós vemos, por exemplo, se a gente pega areia e despeja no fundo de um copo, a areia tende a ficar ali. Se não vier alguém chacoalhar o copo, nada vai acontecer. Vai permanecer naquele estado de estabilidade. Mas tem outro tipo de sistema que vão, que podem, em outras circunstâncias, podem desempenhar outras capacidades, outras propriedades. Por exemplo, vamos misturar areia com água para ter lama. A lama tem uma propriedade muito curiosa. Ela é capaz de repetir sua arquitetura. Ou seja, vamos imaginar que a gente tem aqui uma chuvarada na estrada, no barro. A chuvarada secou, formou-se aquela lama, aquela crosta de lama na poça. Essa crosta de lama é composta de uma série de camadas e a gente vê, se a gente olha, que essas camadas são a areia bem fininha está no fundo, a areia média está no meio e a areia grande está em cima. E é fácil entender por quê. Porque nos intervalos das areias grandes, as areias médias podem passar, podem descer. Nos intervalos das areias médias, as areias pequenininhas podem passar. Ah, você fazia um sinalzinho que eu tenho recursos tecnológicos. Eu queria que você ia beber um bolinho de água. Ah, esse é um problema. Ah, tá. Tá bom. Certo. Administração. Então, nossa arquitetura da lama, grãos grandes em cima, médios no meio e pequenos embaixo. A gente entende o mecanismo de formação. Aí vem uma nova enxurrada. O que é que faz? Dissolve aquela estrutura, carrega os grãos todos na enxurrada lá para frente, um pouco mais da frente começa a sedimentar, não abaixar de novo, o que a gente vê? Que a mesma estrutura vai ser repetida. Os grãos maiores vão estar em cima, os do médio vão passar no meio, os menorezinhos vão passar no intervalo, vai se repetir essa arquitetura. A lama repete. A lama só não é ainda vida, porque a lama não vareia. Ou seja, a unidade informativa da lama são os grãozinhos de areia, que são rígidos. O truque da vida orgânica foi botar uma laminha orgânica em volta desses grãozinhos de areia e pegar uma carona nesse processo de repetição de tal maneira que agora algo feito não de sílica, como areia, mas com base no carbono, pudesse começar também a se repetir. Mas com a diferença que as ligações do carbono são fáceis de fazer e de desfazer. então é fácil errar. E esse erro, se não inviabilizar o processo de repetição, vai permitir que agora outra forma mudada no seu desenho venha a ser repetida. A vida é uma lama que aprendeu, além de repetir, a variar, a diversificar. Então estamos vendo que temos comportamentos emergindo na medida em que a gente vai sofisticando esses arranjos e eventualmente vamos chegar a um tipo de sistema que eu vou chamar de sistema adaptativo complexo. Complexo porque tem muitos elementos, esses elementos com muitas possibilidades de ligação entre si, capazes de fazer arquiteturas, essas arquiteturas variarem, e principalmente capazes de estabelecer um diálogo com o seu ambiente, com o seu exterior, fazendo com que elementos do exterior sejam absorvidos, circulem internamente, façam parte temporariamente dessa arquitetura, depois sejam devolvidos ao meio. Esse poder de manter uma arquitetura em contínua reconstrução, não é fazer a catedral de uma vez, é a catedral que está o tempo todo se autorreparando. Isso significa que esse tipo de sistema é capaz de transitar no não equilíbrio, estavelmente, na medida em que ele conseguir fazer isso, na medida em que o ambiente permitir fazer isso. Então, temos agora sistemas que não são mais regidos exclusivamente pela regra do equilíbrio, de alcançar uma configuração e não acontecer mais nada. Agora tem um tipo de transformação que é capaz de se estabilizar. e essa organização passa por repetir a sua forma geração após geração, ou seja, ela tem que ser capaz de fabricar internamente os componentes da sua descendência. Uma fábrica que produz os componentes da própria fábrica. Não é uma fábrica que produz automóvel, é uma fábrica que produz fábrica. Isso é a vida. A vida é um sistema adaptativo complexo. E estamos entendendo que, à medida em que a gente vai sofisticando esses nossos sistemas, nós vamos encontrando capacidades cada vez mais surpreendentes, emergindo a partir de situações anteriores, novos arranjos, novos modos de aparição, novas capacidades, novas funcionalidades. Para dar para vocês uma ideia de como isso pode ocorrer, eu vou trazer um exemplo de uma operação básica, essencial, que é a operação de dobramento. Lembro a vocês que plexo, no latim, vem do latim, dobra, vem do latim, plica ou plexo. Então, complexo é o dobrado sobre si. Explicar é desdobrar. Implicar, dobrar. Então, vejam um exemplo. Eis aqui uma superfície. Todos estão vendo? Não há truques. Nada nas mangas. Eis aqui uma superfície. A superfície homogênea, eu vejo que ela tem duas dimensões. Ela tem direita e esquerda e para cima e para baixo. É o que tem aqui. Inclusive, eu posso fazer uma operação trocar a direita e a esquerda e o para cima e o para baixo e não mudar nada. Continua a mesma coisa. Mas imagine que eu agora eu dobre a superfície, ou seja, eu ponha em contato o que estava separado. Veja que coisa incrível que apareceu agora. Agora tem uma superfície externa explícita que está todo mundo vendo e uma superfície interna implícita que ninguém está vendo, mas que todo mundo intui que está ali. Então agora o que era duas dimensões apareceu uma nova dimensão, porque agora eu tenho, além do direito e esquerda, para cima e para baixo, tenho para frente e para trás. A operação de pôr em contato que estava separado criou uma nova dimensão, uma nova possibilidade de ação. E agora vejam, se eu mexer, não é mais a mesma coisa. Eu não posso mais trocar, se estava assim, vim para assim, não é mais simétrico, não é mais a mesma coisa. Uma nova possibilidade de ação vai estar envolvida nessa estrutura mais sofisticada. Tem um exemplo bacana para a gente entender isso, que é a passagem da arte medieval prática renascentista. Na arte medieval, você tinha a tela, duas dimensões, e as figuras na tela eram definidas pelo seu contorno. Então é o contorno que dizia é uma mulher, essa mulher tem um filho no colo, essa mulher tem uma aura na cabeça, o fundo não tem importância e ela tem uns carneirinhos, mas os carneirinhos são desse tamanzinho. Tem uns pastores, mas os pastores são pequenininhos, porque ela é que é, a Madonna é que é importante. Então essa é uma estrutura constante da pintura medieval, é uma pintura plasmada na tela, ela não sai nem entra na tela, é plasmada ali. E então a gente vê, por exemplo, um outro exemplo, uma anunciação medieval, vem o anjo pela esquerda da tela, os anjos sempre vinham pela esquerda da tela na pintura medieval, e o anjo então fala com Maria, Maria está ali e tal, e o anjo anuncia então a nova que ela vai ser, vai se portar ao Salvador. Vem a Revolução Renascentista, a gente encontra em Giotto, a marca dessa revolução. Em Giotto agora, há uma sala, essa sala é organizada segundo um modo de perspectiva, ou seja, tem coluna, coluna aqui na frente, colunas lá para trás, um teto que vai para o fundo, Maria está aqui do lado de dentro, do lado de fora tem um jardim com uma criada. o anjo penetra a parede pela direita. O anjo não vem mais daqui, agora o anjo vem daqui. E Maria está sentada. Um pouco depois, com o Pedro de la Frantise, que a gente vai encontrar uma maravilhosa anunciação, em que agora, vejam vocês, Maria está sentada, e o anjo se ajoelha. E nós vemos, na rica roupagem do anjo, que o anjo tem coxa. O anjo pesa no chão, o anjo que tem peso. Olha que revolução. Maria está firmemente assentada no banco da cadeira. Então Maria pesa. Tudo isso nos é induzido, nos é indicado, pelas dobras da vestimenta. São as dobras da vestimenta do anjo que mostram a fisicalidade dele. São as dobras do vestimento de Maria que mostram que ela pesa, que ela está sentada, que é uma mulher. Ela ainda não é a Maria que vai ser divinizada. Ela ainda é a Maria corpo, a Maria mulher. Então estamos vendo que quando você adiciona as dobras da vestimenta, você cria essa relação entre explícito e implícito que faz com que os corpos enchem, ganhem volume. E agora a tela, que continua com duas dimensões, passa a representar corpos em três dimensões, em volumes. Então vemos que, de fato, essa operação é a operação crucial da passagem da arte medieval prática nascentista. Isso fica mais claro ainda com os cavaleiros de Paolo Cielo que acrescentam uma quarta dimensão, uma duração, um tempo. Porque agora você vê Paolo Cielo pintando aqueles cavaleiros medievais em batalha, em combate, aqueles cavalões enormes, os guerreiros todos blindados de armadura, com imensas lanças. Na ponta das lanças tem flâmulas, as flâmulas drapejam, ondulam, e nós entendemos que aqueles cavalos estão em movimento, que eles estão em confronto, que aqueles guerreiros estão se movimentando para se chocar. Ou seja, à medida em que você cria a diferença dentro e fora da espessura dos corpos, o olhar demora se aprofundando. e esse demorar de olhar primeiro, eu vejo isso, depois isso, depois isso, depois isso, significa que uma quarta dimensão, a duração, está envolvida ali. E agora acho que a nascentista pode representar acontecimentos no espaço e no tempo. Continua em duas, a tela continua em duas, mas a pintura tem quatro. Então, esse tipo de operação, operação de dobramento, é a operação pela qual da esfera praticamente perfeita do óvulo que um dia nós fomos no útero das nossas mães, todos nós, começa um processo de divisão, divide em dois, divide em quatro, divide em oito, vai dividindo, dividindo, eventualmente vão começar a surgir diferenças de cima e embaixo, de lado direito e lado esquerdo, formam-se estruturas que depois se dissolvem, dobra-se, desdobra-se, o dobrado serve de plataforma para outro, dobramento, e vai surgindo a incrível complexidade de um bebê. Então, estamos entendendo que há processos pelos quais os sistemas podem ir se dobrando e desdobrando de tal maneira que algo inteiramente surpreendente, um bebê, pode aparecer. Bem, nesse mundo complexo, nesse mundo com esses processos de dobramento, um dos dobramentos mais importantes, mais significativos, é um pelo qual um certo tipo de ser vivo, ele problematiza o seu estar consigo. Deixa eu ver se eu dou um exemplo do que eu estou querendo dizer. Em década de 20, um biólogo chamado Jacob von Exquiel elaborou um conceito muito interessante, um conceito de mundo próprio. E o mundo próprio significa que, de acordo com o seu sistema sensório-motor, com a sua capacidade de perceber o ambiente, um determinado organismo vai recortar no ambiente aquilo que convém a ele, ou seja, aquilo com o que ele tem a capacidade de perceber, de interagir, de reagir. Outros elementos, outros fatores, que estejam no ambiente, que ele não esteja aparelhado para perceber, ele simplesmente ignora, ele não tem a menor possibilidade de reconhecer aquilo como sendo parte do mundo. Então, o mundo próprio, num jardim, por exemplo, o mundo próprio do besouro é um, do passarinho é outro, da minhoca é outro, é o mesmo jardim, mas é recortado segundo essas perspectivas. Por exemplo, o famoso exemplo do carrapato. O carrapatinho nasce e o primeiro afeto que ele tem, o primeiro impulso que ele tem é a busca da luz, ele anseia pela luz. então ele sobe na planta mais próxima, mais alto, na folha mais alta que ele puder, ele fica sol, sol preciso, anseia pelo sol. E aí ele fica lá, embebedado de sol, até que passa um mamífero com cheiro de suor. Aí ele é tomado pelo seu segundo afeto, cheiro de suor. E ele então, embriagado, enlouquecido, se larga lá de cima e cai no dorso do animal, devido ao suor. E aí ele pressente debaixo do culo do animal o gosto quente e doce do sangue. E ele ferrou. Daí ele se enche de sangue, cai, transa, bota ovos e morre. Essa é a vida, em resumo, a vida do carrapato. O mundo do carrapato tem três dimensões. Três dimensões. Luz, o que? Não estou escutando, não entendendo o que você está dizendo. O lenço fica na perna, não está em cima da mesa. Ah, o lenço fica na perna, fica justo. Muito justo. O mundo do carrapato tem então essas três dimensões, ele tem essas três capacidades de agir sobre o mundo e de ser agido sobre o mundo. Não tem outras. calor, de outra forma, cheiros químicos, isso para ele, para outros seres, vai ser de total importância, para ele não. Não vai ter significado. Então, cada um, cada ser, constrói o seu mundo próprio e é dentro dele que pratica o seu encontro com o que ele vai chamar de realidade. nós humanos, da espécie homo, temos uma característica notável. Nós nascemos muito incompletos. Ou seja, nós somos seres muito sofisticados, demoramos muito tempo para nascer, quando nascemos, nascemos muito incompletos, precisamos de um longo tempo fora do útero para desenvolver habilidades, capacidades que permitam que a gente se torne membro da nossa coletividade. para comparar. Um bebezinho, um chimpanzé, nasce, com três meses, ele é capaz de sozinho se pendurar no pelo da mãe, no corpo da mãe, espontaneamente, ele busca o seio para mamar e ele controla a cabeça e os olhos e fica explorando o ambiente, olhando para um lado e para o outro. Três meses já faz tudo isso. Um bebê humano, até mais ou menos seis ou sete anos, os pais, mães e avós aqui presentes sabem, é um traste inútil. Só dá trabalho. bota o dedo na tomada. Um desastre. Agora, o bebezinho, o chimpanzé, ele tem uma capacidade limitada de aprender por imitação. Enquanto nós nascemos muito incompletos, nós temos uma capacidade quase ilimitada de aprender por imitação. O exemplo da língua. Universalmente, não importa onde o bebê esteja, ele absorve a partir da imitação, da reprodução das vocalizações dos seus pais, dos seus parentes, de quem estiver por perto, ele se embebe daquela língua e daqui a pouco começa a manejá-la. Não só ele repete os sons, mas ele começa a somar os sons uns com os outros, forma a palavra, depois começa a juntar a palavra nos corredores, daqui a pouco está escrevendo. Vira poeta. Então, essa abertura que advém desse inacabamento é uma característica de nós, homo sapiens, e a gente pode explorá-la ao longo da história. E ela é que teria permitido um certo tipo de variação comportamental muito original, que é o investimento na suplementação das capacidades muito limitadas do corpo através da transformação de materiais do mundo em utensílios, em ferramentas. Nossos dentes são frágeis, nossas unhas são pequenas, mas nós pegamos uma pedra, batemos na outra, criamos um gume afiado ou uma superfície de raspar ou uma superfície aguda de furar e temos, então, um dente transferido para a mão. A disseminação desse comportamento, nós temos evidência disso de dois milhões de anos de uso de pedras, um milhão e duzentos mil anos de uso do fogo e o fogo não é uma coisa, o fogo é um processo. Dominar o fogo é alguma coisa absolutamente surpreendente porque significa um investimento no domínio do tempo. Não simplesmente algo que é, mas algo que está o tempo todo sendo. De toda maneira, mais e mais substâncias, materiais foram sendo transformados em utensílios, fomos artificializando o nosso ambiente natural num grau cada vez maior, nos cercando de utensílios, de objetos, de ferramentas, que são o quê? São você pegar uma certa matéria-prima e você realçar nela uma característica que é interessante para você. É como se você tivesse uma ideia de uma forma e você realizasse ações que exportassem essa ideia, esse diagrama para esse novo portador, para esse novo objeto. Você pega pau, cipó e pedra, amarra a pedra no cipó e você tem um machado, serve para bater. se um de nós olha este objeto, nós vemos uma coisa surpreendente, vemos a sua história, foi feita pela adição dos três elementos, pau, cipó e pedra e serve para alguma coisa. Em encontros futuros, isso que no passado estava dissociado, separado, eram três elementos diferentes, em encontros futuros ele servirá para. Então, nós olhamos esse objeto e agora ele tem história e finalidade. Como ele foi feito, para que ele serve. As duas maiores invenções do pensamento humano, como dizia o povo a reir, o passado e o futuro. O sabiá que está olhando para a pedra, para o cipó e para o pau, não faz essa adição, não sobrepõe a materialidade do mundo, essa outra materialidade feita de palavras. feita agora de sons vocalizados que ganham sentido. Então, a aquisição da linguagem, a linguagem é simultaneamente uma ferramenta e é a mãe de todas as ferramentas, porque ela se combina com o gesto técnico para orientar o gesto técnico naquilo que ele deve fazer, para fazer com que aquela história seja a história que chegue àquela finalidade, para aquilo passar, para estar daquilo, vamos falando cada vez mais, aderindo cada vez mais palavras e imagens aos objetos do mundo, vamos nos cercando disso que nós vamos chamar mais à frente de cultura. E agora, o nosso mundo é um mundo simultaneamente, natureza, corpo, biologia e um mundo de cultura, artefato, palavra, ideia, imaginação. Isso significa que ao contrário de outras espécies que têm o seu mundo próprio definido a partir da sua biologia, a partir da sua ancestralidade, da sua herança genética, nós temos um mundo próprio flexível, nós podemos cumulativamente pela nossa própria ação, pelo enriquecimento de objetos técnicos do mundo e lhe enriquecendo e transformando o nosso mundo próprio, alargando seus horizontes. Então vejam, isso ao longo do tempo foi permitindo que escalas de duração, de comprimento, de rapidez, ou seja, variedades de acontecimentos que nós não conseguíamos perceber com os nossos sentidos, que não faziam parte do nosso mundo próprio, através dessas próteses técnicas, telescópios, microscópios, sismógrafos, etc., nós fôssemos, de repente, expandindo os nossos horizontes sensoriais e sendo capazes de incorporar, dizer, mas o mundo é feito também de velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nenhum de nós jamais viu nada se mexendo, mas somos capazes, através dessas próteses, de compreender, somos capazes de compreender que a Terra tem 4,8 bilhões de anos de idade. E um de nós jamais viverá, não cabe no nosso viver, 4,8 bilhões de anos, mas, no entanto, sabemos que podemos construir essa expansão do mundo próprio. Nosso mundo próprio hoje, na verdade, tem fronteiras que avançam com a velocidade da ciência, com a velocidade do conhecimento. então significa que nosso estar no mundo, à medida que nós fomos artificializando nosso habitat, nosso habitat foi se tornando cada vez mais povoado de objetos artificiais, nossas relações uns com os outros da mesma maneira. Imagine um momento culminante, a formação da cidade, maior invenção humana. Por que a cidade é uma invenção humana? Imagine um número de outras invenções que a cidade proporcionou. Tantas, incalculáveis, outras. Por que na cidade, ao invés de quando você tem a vida do caçador-coletor, em que todos são responsáveis por encontrar alimento, processar o alimento, distribuir o alimento, agora, na cidade, no mundo da agricultura, você tem um que planta, tem outro que colhe, outro que transporta, outro que assa, outro que vende, outro que come, e fica um que não faz nada, pensando em estrela. Como é que as estrelas se arranjam no céu? Que coisa engraçada, né? Então, esse ócio, esse não fazer, essa modalidade de tempo, esse imenso sacrifício, tudo isso faz com que a cidade venha a ser um condensador de ritmos de inovação como jamais houve, nada parecido, quer no mundo da biologia, quer no mundo da física, no mundo da geologia. a cultura é um imenso acelerador, condensa e acelera imensamente todo esse tipo de criação de novas formas, novas invenções, novos modos de organização. Então, nossa civilização, ela é marcada hoje pela clara aceleração de um número muito grande de índices de processos, de acontecimentos, de variedades, modos de produção, etc. De tal maneira que hoje, começo da nossa época, século XXI, nós olhamos para o mundo e constatamos que o conjunto da nossa atividade, toda a atividade dos sete e meio bilhões de pessoas hoje, afeta o mundo natural de uma forma extremamente significativa. ou seja, se geólogos do futuro examinarem, por exemplo, o fluxo dos grandes rios, vão descobrir que no mesmo século, que é muito pouco, todas as bacias de todos os grandes rios do mundo tiveram seus padrões de sedimentação modificados. Todas. Amazonas, Mississipi, Paraná, São Francisco, Indo, Gange, todos. que agente titânico foi capaz de abraçar o planeta e intervir em todos os grandes corpos de água doce do mundo? Foram os vulcões? Foram o sol? Foram os vírus? Não. Foi a atividade humana. Fazendo barragens, irrigação, drenagens, desviando os cursos, etc. Então, os geólogos no futuro vão dizer, num prazo muito curto, houve uma força que operou e transformou de modo evidente todos os grandes corpos da água do mundo. Esse agente foi a ação humana, foi a humanidade. Estamos lançando mais partículas na atmosfera, nossa civilização carbônica, do que o conjunto dos vulcões. Somos mais hoje, somos um vulcão continuamente aceso, continuamente lançando partículas. Estamos transformando da biodiversidade, estamos transformando os regimes do clima. Então, vivemos hoje, não mais num planeta em que a nossa presença é irrelevante, ou seja, afetamos muito pouco nosso entorno. Ao contrário, hoje, nós somos uma força que moldará nas próximas décadas o destino da biosfera do planeta Terra, terceiro planeta rochoso no sistema solar, no braço de Órion da galáxia Via Láctea. Então, é como se a nossa ação tivesse se expandido a tal ponto que se dobrasse sobre a natureza e a recobrisse. Agora, a cultura abrange a natureza. A cultura não vive mais numa caverninha, num cantinho da natureza imensa, bravia. Não, agora, a cultura recobre a natureza. Até o fundo do mar tem preço. Vocês têm ideia do que é você botar preço no fundo do mar? Lá no pré-sal tem preço? Aquilo. Então, não há domínio mais do planeta que não escape da ação humana. A proposta é chamar, dizer, não, estamos numa nova era, uma era no qual um novo agente global entrou em cena, a humanidade, estamos, então, na época dos humanos, o antropoceno. isso significa que nossa ação dobrou-se sobre si própria, dobrou-se sobre o seu suporte, recobriu o seu suporte. E essa ação foi potencializada pela nossa compreensão crescente dos arranjos de matéria, das formas da atividade da matéria, os diagramas de informação que direcionam as atividades para dar finalidade para elas. Esse conhecimento crescente é que permitiu que nós alcançássemos esse papel hoje global, planetário. Isso significa que nossa espécie está em vias de amadurecimento. Estamos, na verdade, se vocês perdoarem a imagem, em plena adolescência. E se a gente se recorda do que é adolescência, duro, né? Dureza, né? Por outro lado, essa mesma capacidade fez com que progressivamente nós pudéssemos ir examinando dimensões cada vez mais minúsculas, deslindando as relações constitutivas de todo tipo e sorte de sistema num nível cada vez mais preciso, cada vez mais microscópico. Hoje conhecemos não só os elementos químicos, conhecemos a forma como eles se compõem, somos capazes de intervir em cada um deles, somos capazes de combiná-los de maneiras inéditas em relação à própria natureza. Em suma, somos hoje mestres do mundo quântico, do mundo microscópico. Podemos intervir, fazer, acontecer, desenhar, criar. Podemos, por exemplo, alcançar um grau de sincronização e de congruência, ou seja, de fazer processos terem a mesma cadência e ocorrerem simultaneamente sobrepostos com enorme precisão, como, por exemplo, a gente tem na rede de GPS, os satélites que dizem para a gente com fração de segundo quando nós estamos, com fração de milímetro onde nós estamos. Lembrem que o telégrafo foi a salvação, foi a condição de possibilidade das ferrovias. Você botava ferrovia, mas se você não tivesse uma maneira de sinalizar, vem um trem daqui, um trem daqui, acabou. Então, o telégrafo é que cadenciou e a cadência do telégrafo é uma cadência de dias, depois de horas, depois, finalmente, de minutos. Hoje, nas situações de metrôs e coisas assim, é coisa de segundos. Mas, em termos de satélite, é microsegundo. Então, vivemos num mundo da precisão, da localização precisa, da ocasião especificada, como nunca houve antes. Somos capazes de mapear tudo isso. E somos, portanto, capazes de mapear as arquiteturas, as composições, os diagramas de todo tipo e sorte material, em particular, de todo tipo e sorte de ser vivo, em particular, de todo tipo e sorte de nós mesmos. recordo a vocês que, pouco mais de um século atrás, o corpo humano era inteiramente opaco. Para você ver o que tem dentro, tem que cortar. Pega a faca e corta. Hoje, nós somos inteiramente transparentes. Somos inteiramente devassados. Não há nada, nada que nós possamos ocultar, nem no raio-x do aeroporto, não. É no raio-x que a gente vai tirar no médico. Nós somos inteiramente transvassados, inteiramente visíveis. Ou então, se for o caso, se enfiam os tubos e ainda olham pelos tubos lá dentro da gente para ver as coisas que estão lá. Então, essa capacidade de intervir nesse nível básico da constituição, de todo tipo de formação material, de todo tipo de organismo. E agora, na própria base da nossa capacidade de pensar, nosso sistema nervoso, nosso sistema cognitivo, também ele é cada vez mais explorado, também ele é cada vez mais suscetível a intervenções técnicas que vão fazer, por exemplo, que o sujeito saia da depressão ou quem sabe fazer com que ele entre na depressão. Isso é um tipo de intervenção que é como se a nossa ação técnica se rebatesse sobre nós mesmos. Então, agora nós somos capazes de modificar, de intervir, de modificar, de desenhar, de programar componentes do nosso próprio ser orgânico, do nosso próprio aparato cognitivo. Não se trata mais de próteses para agir sobre a exterioridade, facas, pedras, lanças, laços, cestos, agir para fora. Não, agora temos capacidade de agir internamente. Então, vejam, esse crescimento do conhecimento da capacidade técnica associada a ele fez com que a gente se dobrasse sobre o fora, vou chamar de dobra da abrangência, e que a gente agora esteja se dobrando sobre nós mesmos, se dobrando para dentro, vou chamar de dobra da inerência. Em ambos os casos, o que está em processo é um novo patamar de complexificação da experiência humana. Não será mais possível vivermos como nossos, nem nossos ancestrais, como nossos avós viviam num mundo que era vasto. Hoje, o mundo cabe literalmente no bolso de cada um. Abuliu-se a distância, instalou-se uma simultaneidade planetária. Nós estamos no mesmo momento que Tóquio, que está do outro lado do mundo. O sinal de satélite demora três segundos para sair de lá para chegar aqui. Somos sincronizados com Tóquio. Do outro lado, não tem mais distância. É como se em cada local coubessem todos os locais. Ora, nós somos bichos gregários. Nós só somos humanos porque nos constituímos no seio de uma coletividade. Para tomar posse da palavra, é preciso que a palavra nos colonize. Nós só somos indivíduos porque somos membros de uma comunidade. É inseparável. Individuação psíquica é inseparável da individuação coletiva. É a nossa natureza. Foi assim que nós sobrevivemos em 200 mil anos de Pleistoceno. Então, agora, temos uma possibilidade de socialização, de novos meios de socializar, literalmente, sem precedentes. como essa capacidade de você criar amigos na Finlândia, na Malásia, na Patagônia. Amigos queridos, a quais você devota afeto, você acompanha a história, você tem mil acontecimentos que você se envolve e você nunca os viu pessoalmente. Mas você os vive afetivamente. Então, a extensão dos sentidos leva junto a extensão dos afetos. não se limita mais às pessoas que você encontra localmente, fisicamente, na sua vizinhança física concreta. A vizinhança agora, a aldeia agora, a famosa aldeia global, a vizinhança agora, é literalmente o mundo todo, a sociabilidade ao mundo todo e nós estamos apenas no iniciozinho dos impactos que esse tipo de mediação técnica pode nos ocorrer, pode nos ocasionar. por exemplo, muito brevemente, nós vamos começar a operar as chamadas realidades aumentadas. O que é realidade aumentada? Bom, isso aqui é um tipo de realidade em que eu olho, graças a eu olho, e a minha vista cansada pode ser corrigida para eu perceber mais nitidamente as letrinhas que estão aqui. Agora, imagine que eu tivesse um dispositivo que permitisse fazer isso com as letras que estão na Biblioteca de Alexandria. bacana, hein? Não preciso pegar para consultar, já está embutido ali. Então, quando eu venho aqui ao Instituto CPFL, eu recebo aqui na minha tela, eu sobreponho a experiência física concreta, sensorial que eu tenho aqui, eu sobreponho a história do IFL, o Mário Masilha, diretor, tal e tal, a exposição do Rodan está acontecendo, tudo isso passa a fazer parte da minha experiência, suplementar a minha experiência presencial, sensorial, aqui no Instituto. Então, esse tipo de extensão sensório-cognitiva vai fazer com que aquilo que nós entendemos que é uma pessoa, que ela, num certo sentido, se multiplique e se deslocalize. porque todo mundo vai ter muita armificação em muito lugar. Todo mundo é muitos. De um jeito que antes não podia ser. Não havia forma de ser. Mas agora não. Agora você participará de comunidades e se investirá em experiências que rompem definitivamente a ideia de que nós estamos confinados a esse contorno aqui, a esse limite aqui, o limite da pele. Seremos nós muito além do que esse corpo biológico aqui, a nossa presença se fará, nosso ser se exercerá muito além da mera corporeidade, da mera, da vasta corporeidade que esse corpo aqui é. Esse mundo de seres deslocalizados, ele rompe com as ideias essenciais da nossa tradição de pensamento, que é a ideia de indivíduo, indivíduo, unido, coeso, não multiplicado, não dividido. Ao contrário, nós nos multiplicaremos, nós nos dividuaremos em muitas modalidades, em muitos modos, em muitas conversas, muitas ao mesmo tempo. A gente fica espantado, eu tenho sobrinhas que conseguem fazer cinco coisas ao mesmo tempo. Conversa com um, faz não sei o que com o outro, faz trabalho de casa, não sei o que, come maçã, tudo ao mesmo tempo agora. eu fico assombrado, caramba, como é que pode processar? E, no entanto, é absolutamente natural, não há nenhum esforço, vou me esforçar aqui, não, ocorre essa multiplicidade. Isso é apenas um esboço do que vai começar a acontecer na medida em que nós infundirmos, e esse processo parece irreversível, nós infundimos capacidades cognitivas nos artefatos. nós já infundimos capacidades mecânicas, depois capacidades sensoriais, capacidades mecânicas de agir um corpo sobre o outro, capacidades sensoriais de amplificar os nossos sentidos, agora vamos partir para capacidades cognitivas. Cada vez mais conversaremos com coisas. Chegar em casa e falar com as paredes não será um sintoma de desarranjo, como era, era uma imagem mais antiga, que foi uma imagem e o fulano está falando com as paredes, e coitado, está pirou. Ao contrário, estranho será se nós não conversarmos com a parede, com a geladeira, com a batedeira, com o micro-ondas, conversar mesmo, micro-ondas, qual é a sua? Ah, não, eu estou precisando aqui dar uma esquentada, ah, então, geladeira, como é que é? Ah, não, está faltando suco de laranja, perfeitamente. Telefona para o supermercado, que o supermercado vai mandar para você. Mais ainda, isso tudo vai começar a acontecer sem que a gente precise dizer nada. A geladeira, sozinha, vai saber que está faltando suco de laranja, vai telefonar para o mercado, para o mercado mandar. Tudo isso vai acontecer mais ou menos como acontece quando a gente come e digere coisas, a gente não faz nada, a gente só fica ali, prazer pós-prandial, ah, não é? Enquanto está tudo aquilo acontecendo, a mesma coisa nas casas, as outras coisas vão começar a acontecer, essa perda da distinção entre sujeito e objeto. Cada vez mais sujeitos no mundo. Esses sujeitos terão todos, ou quase todos, uma interface humana, serão capazes de dialogar conosco, mas eles terão também uma interface própria, alheia ao humano. A conversa da batedeira com a geladeira. Algum de vocês concebe como é que vai ser essa... que tipo de experiência eles vão trocar? Ah, eu faço gelo assim. Não, mas aí eu bati assim o ovo. Não sabemos. Sabemos que haverá o diálogo, não sabemos o que será que será trocado. E de fato, nós já vivemos hoje numa espécie de oceano digital tão enriquecido com correntes vastíssimas de fluxos de dados à nossa volta, nos embebendo com a barriga, nós não temos a menor ideia que isso está acontecendo. Não temos a menor percepção. não faz parte do nosso mundo próprio desarmado. Nosso mundo próprio sem os instrumentos para ferir, para sondar, para experimentar essas outras dimensões que são constitutivas da nossa realidade. Hoje, todos nós dependemos para viver de que o sistema não caia. A gente que antigamente queria derrubar o sistema, agora, por favor, o sistema não cai. porque o sistema caiu, o hospital para, o ônibus para, a cidade para, tudo para. E cada vez mais nós temos esses infosianos à nossa volta e nós não somos capazes, com a cognição desarmada, de tocar, sondar, agir sobre esse nível concreto de realidade que hoje é constitutivo da nossa experiência de mundo. A vista desarmada é matrix, aquelas séries de dados fluindo, você não tem a menor capacidade de intervir, de compreender, de traduzir, você precisa um número muito grande de interface que digam, ah, isso aqui é de fato uma lista de compras do mercado, porque senão é um fluxo de 0 ou 11 que você não tem acesso. Então vejam, as fronteiras entre o que era humano e o que não era humano, o que era, portanto, inumano, não humano, estão em acelerada dissolução. Nas duas vias, nós exportamos humanidade para uma série de artefatos e de coisas, eles, portanto, se humanizam, se aproximam de nós e, à mesma medida que isso acontece, nós passamos a conviver e a dialogar com os seres que não eram do nosso círculo, do nosso âmbito, da nossa comunidade. Kevin Kelly, o filósofo da tecnologia, ele diz que ao longo do século XX, a tecnologia teve duas tendências marcantes. A primeira foi a miniaturização dos componentes, ou seja, devido a sua capacidade crescente de intervir em nível molecular, nível atômico, etc., eletrônico, você foi sendo capaz de resumir, de condensar componentes de tal maneira que esses componentes se tornam cada vez menores. Lembro a vocês que a primeira sala de televisão fazia jus ao nome. Ocupava uma sala, era um aparelho de TV que ocupava uma sala com uma telinha desse tamaninho. Hoje, nós temos tela de televisão em óculos. Aparelho de rádio, na minha casa tinha um rádio que era um negócio assim que tinha uma fascinante luz verde no meio, nunca soube o que era aquele olho verde que olhava, mas era absolutamente fascinante. Na sala que passava lá, Jerônimo, a menhora do sertão. Pô, aí você tem um plug de ouvido que você coloca aqui que funciona perfeitamente. Na minha casa tinha um móvel chamado Vitrola. Alguns dos mais veteranos talvez até se recordem. Era um móvel que ficava na sala. Tinha um prato redondo que tocava um disco de acetato com uma agulha de safira. Olha que coisa bizarra. Eram uns risquinhos que tinha esse acetato e... não é uma bizarria uma coisa tão estranha assim? Então, hoje, todos esses objetos tornaram-se portáteis. Na verdade, todos eles se condensaram e se integraram junto com mais 45 nos nossos celulares. Estão todos ali, o que era separado passou a ser um. quando você condensa os componentes e torna o dispositivo portátil, se aumenta a portabilidade, você também aumenta a individualização do uso. Ao invés de ter o rádio da casa, cada um tem o seu rádio. Ao invés de ter a televisão que a família vê depois do jantar, cada um tem sua televisão. cada um tem seu computador, cada um tem o seu. Para individualizar o uso, você tem que multiplicar a produção. Multiplicando a produção, é claro, ao invés de um computador, dez computadores para a mesma casa. isso significa que cada vez mais nós nos envolvemos num ambiente tecnicamente enriquecido. E que, portanto, esse é o nosso habitat. Não vivemos mais na caverna, a beira-mar, na floresta magnífica. Não, vivemos agora nesse mundo altamente tecnificado, como, por exemplo, o ambiente que nós estamos aqui agora. A coisa mais natural que tem aqui são os nossos corpos respirando. tudo mais é artificial, inclusive o ar, que é condicionado. Então, criamos isso, criamos esse mundo. Esse é o mundo que nós, nossos ancestrais e nós, criamos e praticamos. É aqui que a gente está. E esse mundo, então, diz o Kelly, a segunda grande tendência é os objetos técnicos se aproximarem de nós, se tornarem cada vez mais próximos mais íntimos, eventualmente, eles passarem a coexistir muito próximo ao nosso corpo. Imagina carregar no seu bolso uma vitrola, um rádio, uma televisão, uma máquina fotográfica. Nós não fazemos isso na bolsa, no bolso? O tempo todo estamos ali atracados, alguns diriam algo chamados, a esses dispositivos. Eles não suplementam nossa experiência de ser hoje. Se caírem os celulares, nós perdemos alguma coisa que nós estamos todo dia praticando várias horas. Não é verdade? Então, os objetos se aproximam de nós. Qual é a tendência? Ora, se nós hoje somos capazes de intervir lá no nível microscópico da constituição dos componentes eletrônicos dos artefatos, se nós somos capazes de intervir no nível microscópico dos componentes celulares de cada organismo, nas proteínas, nos DNAs, não sei o que, é natural a previsão de que, eventualmente, esses dois tipos de intervenção produzirão um híbrido. Você terá um organismo combinado com objetos, com características, com sistemas artificiais. Parece inevitável. Tão inevitável quanto usar óculos quando você tem vista cansada. Não fazer isso, como assim? É uma perda de mundo muito grande você ficar sem óculos. Então, da mesma maneira, é uma perda de mundo muito grande você não ter essa possibilidade, essa capacidade de instantaneamente se pôr em contato com outras interioridades. Instantaneamente, nós fazemos uma rede e agora nós somos uma comunidade, nós compartilhamos um ideal, palavras de ordem, aspirações comuns, amores comuns, olhos comuns, tudo isso nós criamos num instante, num átimo. Isso nos enriquece incrivelmente e nos transforma da mesma maneira porque não era assim que as comunidades dos nossos ancestrais eram feitas. Nós descendemos delas, mas nós estamos em via de formar outro tipo de comunidade, outro tipo de vivência, outro tipo de subjetividade, outro tipo de condição interior, todo de experiência do que é o mundo e do que é cada um de nós. Então, cada vez mais nós expandimos, nós deslizamos as fronteiras que antigamente demarcavam de maneira muito clara o que é artificial, o que é natural. Isso era uma coisa muito demarcada. Floresta é natural, metalurgia, aparelho de jantar, é artificial. Essa distinção está perdendo a nitidez. Você tem agora híbridos, natureza e cultura. A cultura, na verdade, ela se envolve mais na natureza, se integra mais na natureza, a ponto que nós não sabemos bem se essa molécula aqui, se ela é natural ou se é artificial. Porque dentro da célula, o que ela faz, ela é determinada pela sua composição e suas propriedades. Se ela foi gerada numa célula e é natural ou se foi produzida numa fábrica artificial, pouco se dá. A distinção entre interior e exterior. Cada vez mais nós somos capazes de fazer adentrar em nós, se misturar conosco, se combinar conosco, todo tipo e sorte de nutriente, de droga, de artefato transformador. Todo tipo. Nosso sistema nervoso é composto por 3 mil substâncias. Conhecemos as 3 mil substâncias. Somos já e seremos cada vez mais capazes de intervir nesse coquetel de substâncias para fazer, suscitar certo tipo de sentimento, certo tipo de postura, para tentar controlar certo tipo de moléstia, para induzir, quem sabe, um certo tipo de moléstia. o que importa é, não há mais o humano ali pré-definido que não possa ter a sua natureza transformada. Distinção de sujeito e objeto, cada vez mais o mundo é enriquecido de seres com os quais nós somos capazes de dialogar. E no horizonte próximo, próximo eu quero dizer 10, 20 anos, eventualmente vão surgir inteligências artificiais, dispositivos dotados de uma razão sintética, capazes de dialogar conosco de igual para igual ou quem sabe nos ensinar alguma coisa. Nunca mais haverá um campeão humano de xadrez. Estão todos cientes, nunca mais. Nunca mais. Se for um campeonato a sério, não há a menor possibilidade. Um gênio que surja, dificilmente. Então, nesse mundo, os limites que definiam o humano estão em deslizamento. Da mesma maneira, a gente pode pensar essa transformação da nossa própria composição. Lembram do homem de Vitrúvio, o homem de Leonardo, aquela figura magnífica, toda equilibrada, na cabeça, trancamento, uma imagem magnífica do humano. Essa imagem, agora, ela está em vir de ser substituída por uma imagem molecular, ou seja, o genoma de um bilhão de seres humanos ser mapeado, e nós somos capazes de dizer o humano, o que ele é, no nível molecular, um bilhão de vezes menor que o homem de Leonardo. Será que nós nos reconheceremos nessa imagem? ela é muito mais descritiva de um certo aspecto do que nós somos do que a imagem da Leonardo. Nós precisaremos aprender a nos reconhecer nessa humanidade molecularizada, porque essa humanidade molecularizada é que tem chances de viver em Marte, de viver nos asteroides. Este homo sapiens aqui ainda é muito demasiado próximo às savanas africanas. Não consegue ainda, precisa artificializar muito o ambiente para poder sobreviver lá. mas um marciano geneticamente engenheirado, esse pode ter chances de, boas chances de efetivamente achar a Marte uma maravilha. 50 graus abaixo de zero, tempestades de areia terríveis, muito pouco oxigênio e ele achar que beleza, que paraíso. Nós não acharíamos. Da mesma maneira, indo para o outro lado, já para terminar, nossa presença nosso impacto no sistema complexo Terra é hoje de tal escala, como eu me referi, que nós estamos dizendo que estamos entrando em uma nova era do planeta, a era dos humanos, o antropoceno. Que caminho se abrem a partir daí? Dito de outra maneira, nossa capacidade de intervir sobre o ambiente tem sido guiada, tem sido modulada por uma espécie de ilusão acerca da distinção entre a cultura e a natureza. Dito de outra maneira, como se a natureza pudesse ser usada, explorada, devastada, consumida, sem que isso tivesse efeito sobre a cultura. então o famoso ditado, quem acha que pode explorar indefinidamente os recursos de um planeta finito ou é um louco ou um economista. Porque os economistas, na primeira página do livro dele, seja um sistema econômico sem limite. O que é isso, camarada? Onde é que está isso? Então, temos agido de maneira a que nossa participação nos processos do mundo natural que nos sustentam e sustentam o conjunto da vida na Terra, nós somos parte dessa vida, temos agido de tal maneira a ignorar ou a desprezar esses vínculos que, no entanto, são constitutivos. é como se a gente se cegasse, a gente se cortasse, a gente se mutilasse nisso que é nossa própria natureza, não podemos ser outra coisa. Então, nos próximas décadas, não é daqui a 100 anos, 200, 500 anos, nas próximas décadas, 10, 20 anos, caminhos irão se definir acerca dos regimes de funcionamento do sistema complexo Terra, do qual nós fazemos parte. Se definirão esses caminhos. Exemplo, se continuarmos pegando Sol Antigo, Sol fossilizado, usando essa energia desse Sol Antigo, descartando a embalagem de carbono fora o resto do planeta, aqueceremos a atmosfera a tal ponto que haverá uma mudança climática intensa. Essa mudança climática intensa significa que todos os regimes de funcionamento da agricultura serão modificados. Todos os regimes de chuva, regimes de seca, todos serão modificados. É um mundo muito diferente do de poucas gerações atrás. Muito diferente. E o problema é a vida certamente sobreviverá. A civilização humana sobreviverá a um cataclisma dessa ordem? Vou resumir a questão que é grande em duas vias possíveis. A primeira via eu vou chamar de James Lovelock. Lovelock foi um grande meteorologista, climatologista, que foi quem concebeu pela primeira vez a ideia da Terra como um sistema complexo unificado e chamou de hipótese Gaia, Gaia, antiga deusa Terra. Então, muita gente questionou muito, mas hoje todo mundo compreende com clareza que, de fato, os gelos dos polos, a areia dos desertos, a umidade das florestas, tudo isso funciona em conjunto. Poeira do deserto do Saara, cruza o Atlântico levada pelos ventos alíseos, nucleia chuvas na Amazônia. A respiração da floresta recicla essa umidade, forma rios aéreos que vão conduzir, que tem mais água que ao Amazonas, vão conduzir essa umidade para formar os cataratos do Iguaçu. O Iguaçu vem do Saara. É esse tipo de conexão que nós agora entendemos que de fato funciona, que de fato é assim. Então, diz o Lovelock, ele diz, já causamos um impacto de tal ordem que esse impacto terá efeitos irreversíveis, antecipo que em 2100, uma humanidade muito reduzida sobreviverá num planeta muito castigado. A previsão dele é que dos 7,5 bilhões que nós somos hoje, nós nos reduzamos para 700 milhões de pessoas, população da Terra no ano mil. Regredirmos, então, mil anos para trás. esse é o cenário Lovelock. O cenário Lovelock presume não há mais o que fazer, tudo se encaminha já para essa situação, para essa condição. O outro cenário é o cenário Paul Gilding. Paul Gilding foi presidente da Greenpeace e de tanto brigar com os empresários, ele resolveu largar o Greenpeace e virar empresário para ver se ele entendia como é que era, como é que funcionava a coisa. E o Paul Gilding faz uma observação curiosa, ele diz, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, que era o maior parque industrial do mundo na ocasião, entrou na guerra, em muito pouco tempo houve um ajuste desse parque industrial, houve um ajuste do sistema econômico profundo, amplo, de tal maneira que em três meses não se produziam mais nenhum automóvel, só jipes e tanques. Três meses. Em três meses, navios que demoravam um mês para serem aparelhados, passaram a ser um por dia. Então, foi possível, há um exemplo concreto de como, numa determinada situação, com uma decisão coletiva de engajamento, ou foi possível realizar a transformação do maior sistema econômico, do maior parque econômico da época, num prazo muito curto. e ele diz, então, no momento em que os nossos líderes se entenderem que de fato nós estamos nos encaminhando, somos um trem desabalado para se chocar com uma barreira, e essa barreira não é uma barreira não, relações do capitalismo, do capital com o trabalho, não é que você ajusta aqui, não, essa barreira são as leis inflexíveis da física, da química, da biologia e da ecologia. Essas leis não vão se mexer, não vão sair do lugar. O trem tem que frear, tem que desviar. Então, diz ele, é possível, sim, que num prazo muito curto a gente faça uma transição rápida de uma civilização numa economia baseada em carbono para uma civilização baseada numa economia baseada em combustível renovável. Sol, de agora. Sol, vento. é perfeitamente possível, tecnicamente possível, já há soluções. As cidades podem se tornar sistemas termodinamicamente mais eficientes, menos insumos, insumos melhor trabalhados para produzir mais benefícios de produtos que vão produzir menos resíduos, esses resíduos mais reciclados retornando na forma de insumos. Isso é perfeitamente possível. Globalmente. tem custos estimados para isso poder acontecer. Então, não é uma questão técnica. Não é, não, precisamos esperar 200 anos para sermos capazes de tirar mais pesado do que o ar no chão. Isso podia valer para o século XVI. Puxa, temos que esperar para isso acontecer. Não. Não precisamos esperar. Dispomos dos meios das capacidades de fazer. Agora, o tipo de arranjo comunitário, político, em escala global, necessário para isso acontecer, vocês vejam a estirpe dos líderes que nós temos aí hoje. E, porra, difícil, né? Situação, situation no good. Situation no good. No entanto, a crise é um excelente professor. quando você vê a parede se aproximando, você pisa no freio. Então, a expectativa é que, cada vez mais, nós sejamos capazes de compartilhar esse tipo de entendimento, todos nós, globalmente, para fazer com que essa transformação da experiência humana do mundo, tanto a experiência de si quanto a experiência de mundo, essa imensa abertura, esse imenso caudal de possibilidades, não sabemos aonde isso vai dar, somos tão inacabados quanto o bebê que nós éramos recém-nascidos. Tão inacabados quanto podemos fazer tanta coisa no mundo, tanta coisa conosco mesmo. Nada está definido. O amanhã não está fixado, não é um lugar que está esperando por nós chegarmos lá. O amanhã é uma construção. E vamos tomar parte dessa construção todos nós como pessoas, como cidadãos, como membros da civilização humana. doravante, nós seremos a matéria-prima para o nosso próprio engenho em arte. Que nós sejamos bons artistas. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela sua apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem quiser fazer a pergunta aqui no público, tem uns papéis nas mesas. Só anotar, passar para a nossa produção que a gente faz a pergunta. Só passar alguns números antes de abrir. A gente está transmitindo também no Facebook, no YouTube, o nosso site também pelo aplicativo. Tivemos um alcance de quase 4 mil pessoas que nos acompanham praticamente do mundo inteiro. Só alguns países aqui. Angola, Irlanda, Paraguai, Canadá, no México também e no Brasil inteiro acompanhando essa apresentação de hoje. Para abrir as perguntas, a gente vai começar com uma pergunta do Benilton Bezerra, que é o curador do módulo. Ele nos acompanha direto do Rio e o Benilton Bezerra, o curador, ele faz a seguinte pergunta. Um dos pontos mais significativos que você apontou na palestra é o surgimento de identidades que parecem estar referidas à presença cada vez maior da técnica e das tecnologias na vida social, da revolução digital e comunicacional às biotecnologias e à inteligência artificial. Mudam o ambiente humano, mudam os elementos presentes nas construções de identidades por meio das quais encontramos um lugar no mundo e um modo de nos relacionarmos uns com os outros. A seu ver, existe algo de fundamentalmente novo nesse fenômeno? A ancoragem identitária no real dos corpos ou da matéria que ao mesmo tempo estamos incessantemente modificando? Novidade que precisaríamos entender melhor para poder acessar os desafios da identidade hoje. Ou você diria que no fundo não há nada de novo debaixo do sol que todos esses processos e referências concretas e objetivas precisam ser subjetivadas, ou seja, precisam ser assimiladas pelas grandes, desculpa, precisam ser assimiladas pelas grades simbólicas e redes imaginárias do mesmo modo de sempre, a novidade sendo apenas superficial ou secundária. Pergunta simples, né? Benilton, eu diria que não há nada de novo sobre o sol porque o que sempre houve sobre o sol é a mudança. Só que a mudança hoje se dá num ritmo que devido à mediação técnica pode alcançar um limiar alcançar um valor que antes não podia acontecer. Deixa eu dar um exemplo para esclarecer. Uma tecnologia tão decisiva quanto o arado pesado que cava fundo a terra, que não é a pessoa que empurra, é o boi que puxa. Ele cava fundo a terra e aumenta, renova o solo, aumenta a fertilidade do solo, aumenta a produção em várias vezes. Essa tecnologia demorou 700 anos para ir da China para a Espanha. Então, um processo milenar, centenário de disseminação de informação, disseminação de conhecimento, disseminação de capacidade técnica. Mas, hoje, graças ao fato de que, ao sermos capazes de intervir nesses níveis infinitesimais de organização de todo tipo de formação material, nós só fomos capazes de criar processadores, capazes de recordar e de realizar operações com tal monta, com tal capacidade, que nós podemos, conseguimos multiplicar a produção de dados, a produção de dados, ou seja, de medidas de evidências em muitas ordens de grandeza. ou seja, hoje, a cada dois a três anos, a quantidade de dados em química, por exemplo, dobra. Isso quer dizer que desde os alquimistas andaluzes, no século IX, até 2015, tinha uma certa quantidade de dados em química, todas as áreas de química. De 2015 a 2018, é a mesma quantidade. Isso é uma curva extremamente acentuada, a gente chama de curva exponencial. Uma curva exponencial é uma curva em que a taxa de mudança para a etapa seguinte é proporcional ao valor que ela tem ali. Quanto mais alto, mais rápido ela acelera. Quanto maior, mais acelera. Maior, mais acelera. E hoje, nós temos uma variedade enorme de áreas do conhecimento operando nesse regime exponencial. Isso significa que, ao contrário de épocas em que o conhecimento se capilarizava lentamente, hoje, o conhecimento explode incessantemente. Hoje, ninguém concebivelmente será capaz de ter conhecimento sobre tudo que é publicado não é nem um ano, em um dia, em física. Impossível. Milhares e milhares e milhares de textos e ideias. Então, essa multiplicação do conhecimento torna necessário que certas próteses cognitivas, algoritmos, etc., sistemas estatísticos, trabalhem esses dados, colaborando conosco, para que isso passe a fazer sentido. Ou seja, dados de satélite da década de 60 ainda estão sendo processados. Ainda têm informações a dar. Como, por exemplo, a descoberta que ao invés de dois cinturões de Halley, que são os cinturões do nosso campo magnético, são três. Isso estava no satélite que descobriu em 1960. Só agora é que foi, esse dado foi garimpado, foi transformado, de dado, foi transformado em conhecimento. Então, esse mundo que nós vivemos, esse mundo acelerado, ele traz uma diferença essencial ao nosso estar concreto do mundo, ao nosso estar pessoal no mundo. Ou seja, se você era um camponês medieval, você se encontrava com uma certa quantidade limitada de signos. O brasão do duque, o galo da taverna, né, uma quantidade limitada de signos que você conhecia por tradição, por ouvir dizer, ou se você fosse um dos muito raros, você conseguia ler. Mas hoje, uma edição dominical do New York Times tem mais informação do que esse cidadão medieval viu a vida dele inteira. Uma edição de um jornal. A vida inteira. Nós estamos o tempo todo submetidos a uma sinalização saturante ou seja, nosso limiar de decomposição, de decodificação em consciência e subconsciente, eu recebo um sinal e o que isso quer dizer? Nosso subconsciente está o tempo todo trabalhando para dizer esse sinal é importante, ele é vital. Não, isso eu posso descartar. Não, isso é vital. Não, isso eu posso descartar. A diferença entre um sinal de trânsito e um piscar de propaganda. Está claro a diferença? Os dois são sinais. Só que um, não quer dizer nada ou quer dizer compre, não sei o que, o outro diga, se não parar você vai ser atropelado. Eu tenho que decodificar. Então, não é à toa que nós chegamos em casa todos os dias esgotados porque o nosso sistema de decodificação de sinais está operando maximalmente sem parar o tempo todo desde que a gente acordou. Não sei se vocês se lembram de um filme que eu não me lembro quem é, mas era com a Scarlett Johansson e aquele sujeito que fez caça-fantasmas. Eu não me lembro do nome. Mas, em suma, eles estão perdidos em Tóquio sem falar japonês. Essa é a situação. E tem um bilhão de cartazes brilhando todos. E eles não têm a menor ideia do que aquilo quer dizer. Não sabem onde estão, não sabem para ali, não sabem... Estão no desconhecido. É como se fosse o vazio, como se fosse o deserto. o deserto da pletora de signos. Essa é a experiência por cima da experiência cotidiana de todos nós. Nós vivemos nessa saturação. Isso quer dizer que o nosso modo herdado dos nossos ancestrais do prestoceno, muito bom para correr em savana atrás de antílope e fugir de leão, muito bom para isso. Ele está tendo que operar agora em outra situação, em outro contexto, em outro regime. sob outro tipo de pressão, de tal maneira que muito provavelmente esse arranjo cognitivo, esse arranjo subjetivo não é idêntico, não pode ser idêntico. Não sei se vocês sabem, a maior parte das crianças cidadinas urbanas do mundo hoje nunca viu mais de três estrelas. Vocês estão entendendo? O céu estrelado foi perdido? não é mais uma experiência constitutiva do seu estar no mundo? Como sempre foi, gerações de humanos não é mais. Quando eu era criança, eu tinha um irmão quatro anos mais velho, a gente gostava de lutar a espada. Em geral, eu apanhava loucamente, mas em suma, fazia parte. então como é que a gente fazia isso? Como é que você se transforma em um cavaleiro? Pega a tampa da lata de lixo, pega o cabo de vassoura e você é o cavaleiro lá do rei Arthur que vai combater o aniversário. então a Susan Greenfield, uma neurocientista britânica, ela chama isso de função fabuladora. Então a função fabuladora é esse exercício da imaginação pelo qual você se reveste de caracteres imaginários e você desempenha uma certa ação. Isso, essa função, essa função fabuladora é essencial para você determinar o que é real e o que não é real. Ou seja, é real aquilo que chuta de volta. Se chutar de volta, está lá. Se não chutar de volta, é porque fazia parte do enredo da imaginação. Então esse tipo de experiência, a criança vai aprendendo aquilo que resiste, ah não, o que resiste está aí, o que resiste está de fora, o que resiste é real, mas o que não resiste é porque é aqui dentro. E então esse exercício da função fabuladora durante gerações foi decisivo na constituição da soberedade humana média, normal. Hoje, diz a sua, nós estamos trocando essa função por uma função completamente diferente que é a função perceptiva, de você olhar para a tela. Porque na tela tem todas as histórias possíveis que você puder imaginar. já estão lá. A luta contra as aranhas assassinas venusianas para salvar a donzela dos dragões chineses. Está lá. Você não imagina mais, você vê. Você troca a função. Isso corresponde à passagem de uma cultura oral em que a história tem que ser relatada, repetida e relatada para poder continuar, a passagem para uma cultura escrita, em que a escrita é o suporte. Você não tem mais que recordar, você vai e lê. É uma troca de função cognitiva similar. Então, é de se esperar que essa geração embebida nas telas dos games tenha um tipo de constituição cognitiva distinto da que era dos nossos ancestrais do Pleistoceno. Da que era, na verdade, até não muito tempo atrás. Porque a função não é mais a mesma, não é mais exercida da mesma maneira. que a sociedade as formas de constituição de identidade, as formas de constituição do indivíduo, como é que o indivíduo reconhece a si mesmo, reconhece sua posição na sociedade, reconhece a posição da sociedade em relação ao mundo, em relação a tudo mais. Sempre foram operadas a partir do que se chama imagens de mundo. Imagens de mundo são essas constelações de ideias que as sociedades usam para exatamente fundamentar esse tipo de experiência. Como é que é o mundo? O mundo é o fora, aqui é o dentro, aqui é o centro. Então, centro e borda é uma imagem constitutiva de toda a sociedade. Aqui a sociedade é o centro e é o fora, para lá é o fora. A relação dos membros da sociedade, meu tio é o jaguar, porque o que o jaguar faz? O jaguar espreita e meu tio me espreita. o irmão da minha mãe me espreita. Então, meu tio é o jaguar. Esse tipo de organização é constitutivo da experiência comunal e que vai constituir, por sua vez, eu sou um membro dessa coletividade, sou filho de, sou primo de, sou rival de, aspiro a. Tudo isso é constituído pela prática dessas imagens de mundo. Mas hoje, essas imagens de mundo estão sendo recobertas, substituídas, pela velocidade e pela multiplicação das imagens banais. O que são imagens banais? São imagens que não correspondem a uma história tradicional, a uma história constitutiva que visa a produzir um certo aspecto, uma certa capacidade de um cidadão, de um membro daquela coletividade. São histórias que visam exclusivamente nos converter em consumidores. grande maioria das histórias que nós estamos submetidos nos colocam exclusivamente na posição unidimensional de consumidor. Boca, pança e anos. É isso. Esse ser unidimensional é o que basta para você ser consumidor. Então, esta carência de histórias com significado talvez seja, Benito vai saber certamente melhor do que eu, talvez seja um dos grandes sintomas da depressão e da ansiedade e da angústia que hoje graçam as pessoas que não veem sentido na vida. Não é uma moléstia, um sintoma da nossa cultura? Ah, não vejo sentido na vida. Quando a vida talvez nunca tenha sido tão rica porque ela nunca foi tão complicada. Complicar, dobrar junto, criar mais dimensão, novas possibilidades de ação. nunca houve um momento como esse, tão enriquecido, tão potencialmente rico de consequências nefastas ou magníficas. Não é isso que está em questão. Não está determinado. Mas está por fazer. Como é que nós, navegantes, podemos resistir a um convite desse mar aberto, desse sol se pondo? Não podemos. Uma pergunta da internet, da Andressa, ela diz assim, é, por que nós, humanos, temos a tendência de reproduzir a estrutura binária das máquinas no nosso pensamento? Ou sou ou não sou? Ou amo ou odeio? Ou bloqueio ou compartilho? As redes sociais mostraram que somos ou nos adaptaram a essa lógica binária? É, muito boa, muito boa questão. a gente pode, assim, contando história, com significado, a gente pode, talvez, dizer que o sistema de pensamento chamado Ocidente vai nascer com um certo grego, vou figurar uma história, está caminhando naquela beira da praia, naquelas ilhas gregas magníficas, naquela areia branca e tal, ele caminhando ali, e aí ele olha para o pôr do sol, vê aquele pôr do sol magnífico, aquele conjunto de nuvens, aquele jogo de luzes, e ele se dá conta, puxa, isso é único, nunca houve nem nunca haverá um pôr do sol exatamente igual a esse, nunca houve, é único, é singular. E aí ele para e fala, mas caramba, é apenas mais um pôr do sol, houve um igual ontem, haverá um igual amanhã. Então, o repetido e o único combinados. perante esse paradoxo, esse grego recuou e fez uma invenção decisiva, a invenção eu e o mundo. Porque se você faz essa separação, você quebra esse vínculo, de você estar engrenado, você é parte desse paradoxo. Eu estou do lado de cá, o mundo está do lado de lá. ao invés da multiplicidade incomensurável do que repete sendo único, agora eu tenho meramente a binaridade do dois, eu e o mundo, eu e o outro. Mais ainda, vou começar a julgar a relação que eu vou ter com o outro, algumas relações eu vou chamar de ilusórias ou enganosas, algumas relações eu vou chamar de verídicas. vou estabelecer a regra pelo qual vou distinguir essas situações, vou inventar a verdade, a invenção decisiva do ocidente. Nenhuma outra cultura operou a verdade como o ocidente inventou. Mas esse jogo da verdade necessita desse mundo binarizado. Ele não pode operar num mundo em que o paradoxo conecta o um e o múltiplo, imediatamente, integralmente, inerentemente. Não pode ser esse jogo. Verdade vai ter que ser outra coisa muito diferente. Então, eu diria que nós não herdamos hoje o mundo binário das máquinas. O mundo binário das máquinas, nós o fizemos como herdeiro dessa binarização original que nós estabelecemos, supondo que nós somos separados do mundo. Vejam que loucura. Nós que o tempo todo respiramos, trocamos calor com o ambiente, nos nutrimos, excretamos, estamos o tempo todo sendo atravessados por fluxos. Quando paramos de se atravessar por fluxos, o sinônimo disso é morte. Nós nos supomos independentes do mundo, separados do mundo, o mundo está lá, eu estou aqui. Isso é uma ficção enlouquecida, e, no entanto, essa ficção se tornou o eixo pelo qual nós passamos a conceber nossa relação com o mundo. não é de admirar que a gente tenha chegado hoje nessa situação esquizofrênica, de a gente ser quase que a força obrigada a dizer, realmente, nosso impacto sobre a natureza está voltando de volta, batendo na nossa cara. Estamos obrigados, menos o Trump, esse não reconhece, mas todas as pessoas sensatas do mundo estão, não, a coisa, estou vendo acontecer, está acontecendo, é evidente. Então, eu diria que a binarização é mais antiga e que as redes sociais, paradoxalmente, elas começam a romper essa binarização porque ela novamente nos coloca numa situação estranha, incomum de multiplicação. Ou seja, eu sou um, mas muitos. uma pergunta que veio do público diz o seguinte... Por que eu não coloco o lenço aqui na perna? Coloco o lenço aqui? Isso é uma boa pergunta. A pergunta é da Patrícia. Ela diz o seguinte, você citou algo sobre a internet das coisas na medida em que as máquinas se conversam. Considerando a evolução desse cenário e a expansão dele para as relações, como você vê a educação e a escola nesse contexto? Outra pergunta excelente. Os educadores são as mais patéticas criaturas da civilização hoje. Os mais miseravelmente sofridos. Por que em uma geração eles viram chegar uma onda avassaladora de meios, de meios técnicos que sufocou, envolveu assim, um brumadinho que soterrou a forma pela qual tradicionalmente, veneravelmente se transmitia conhecimento, bem ou mal, não importa, mas era baseado no livro e a exposição do quadro negro. Essencialmente essa, desde Pitágoras, a escola pitagórica, que é mais ou menos a mesma coisa. E aí agora você tem um negócio, uma tal de internet que faz com que a biblioteca de Alexandria inteira esteja no seu bolso. Inteira. E você, o acesso a ela é um acesso instantâneo. Seus alunos são muito melhores que você no manejo desse repertório. Você tem que, como é que faz? Aperta onde mesmo? Lá no museu tem uma experiência, a gente chama Jogo da Civilização, que, em suma, tem desafios, os jogadores recebem desafios, tem que administrar recursos. E, na verdade, esses desafios são aspectos do mesmo desafio de manutenção sustentável daquela civilização. Então, o vence o jogo quem colabora. Essa é a mensagem do jogo. E aí você tem lá o jogo que você distribui os recursos, não sei o que. Em vez de dinossauro, que nem eu, tem que chegar, não, o demo, ah, o demo diz como é que é, o jogo joga assim. Agora o manual, o manual já faz, ah, vou aprendendo a jogar. As crianças chegam, olham, e saem fazendo assim, pressionante, pressionante. Estão inteiramente habituadas e familiarizadas. Então, a questão da educação é a questão absolutamente decisiva, politicamente, eticamente, culturalmente, de todas as formas que a gente puder imaginar, não há nada mais importante no planeta Terra hoje, e não vou nem falar do Brasil, porque esse caso é mais agudo ainda, do que a educação. a educação precisa ser profundamente reformada, mas ao mesmo tempo tem que ser profundamente ampliada. Não é só mudar a educação nos mesmos suportes que já havia antes. Multiplicar as formas de conduzir, dutje, conduzir, conduzir o outro, não há conteúdos, mas há formas de abordar conteúdo. não perguntar o que é, mas perguntar como faz, como é. Não dotar de registro, de conhecimento registrado, mas da habilidade de produzir conhecimento, de produzir informação. Então, a escola era voltada a produzir soluções. Dava um problema, você resolve o problema. Opa, 10 passou. O problema da escola hoje é produzir problemas. Como é que o estudante produz o problema, inventa um problema, inventa uma situação nova, original, que vai ter que pegar recursos criativos e operar aquilo, realizar aquilo, fazer. Isso é que importa para o mundo hoje. Os afluentes da margem esquerda do Amazonas, me desculpem, não tem a menor importância na medida em que eu teclo um Google e eu sei todos eles. E quantas noites infernais não tive que ficar decorando tapajós, talaram, 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 era um, não, e trocou, era outro, talaram. Oh, tabuada. Algum de vocês, alguns mais antigos talvez se lembrem, o horror da tabuada, o terror da tabuada, sete vezes nove, isso não tem a menor, a mais remota importância, não importa o conteúdo em forma como você acessa esse conteúdo. Os professores precisam aprender isso para poder fazer isso, operar isso, realizar isso com os alunos. Então eles precisam se transformar num prazo muito curto, se dar conta de recursos e capacidades quase incomensuráveis em relação ao que eles tinham pouco tempo atrás e a função deles é a mais necessária, a mais indispensável, a mais crucial para a continuidade da civilização. Civilização, a educação é o meio, a ferramenta, a tecnologia de produzir gente. Sem educação, o que é produzido é uma gente incompleta, mutilada, mirrada, que não floresceu ou não florescerá, como deve ser. É a marca mais radical da profunda e abissão desigualdade intolerável do nosso mundo hoje. Se há um sintoma que a nossa civilização periclita é o fato da educação não ser universalmente a principal, a mais importante, a mais dedicada à atividade de todos os governos e todas as sociedades e todas as comunidades. que isso não seja assim é de fato algo que um analista marciano dizia, pô, mas vocês, o mais importante, o futuro, a ponte que vai ligar ontem com amanhã, que é a educação, especialmente dos jovens, vocês não valorizam, não dão o valor, ficam preocupados com ações na Bolsa. Então, eu diria que o mundo hoje não há nada que lhe careça mais do que educadores. E os educadores não entendem nada que lhe careçam mais do que educadores. Luiz, infelizmente, a gente não tem mais tempo para a pergunta, mas eu queria repassar a palavra para você antes do encerramento, que é algumas informações sobre a nossa programação. Caso você queira fazer um último comentário sobre a apresentação de hoje. Bom, eu queria agradecer a gentileza de todos de emprestarem os ouvidos para esses sopros roucos que eu estou fazendo aqui. E queria fazer um convite, que é o convite que a gente faz no Museu da Manhã, aliás, plim, plim, quando for ao Rio e visite o Museu da Manhã. plim, plim. Que é o convite que a gente faz no Museu, que é o de se dar conta que, de fato, o momento que a gente vive hoje é um momento em que nossa civilização está grávida de uma variedade de futuros possíveis. estamos ricos, gordos, fartos de futuros possíveis. Dependendo das ações que nós tomarmos, certos caminhos vão ser favorecidos. Se tomarmos certas opções, certos caminhos vão ser favorecidos. Se tomarmos outras decisões, outras consequências é que vão resultar. Essa ideia de que o futuro da nossa civilização, da nossa sociedade, da nossa família, do nosso mundo, de cada um de nós, está por ser feito, talvez nunca tenha sido tão claro, tão evidente, tão gritante quanto é hoje. Se a gente puder, de algum modo, compreender que nossas ações são ações que efetivamente vão contribuir de um modo ou de outro para a consecução do amanhã, tomara que seja o amanhã que nós aspiramos, então nós vamos estar justificados perante os nossos nossos netos. Tem uma sentença de Joás Luís Borges, o grande artista, ele já é idoso, cego há muitos anos, ele foi levado numa viagem ao mundo, está num livro chamado Atlas, um livro maravilhoso. E lá ele é levado ao Egito e ele conta que no Egito, ao pé das pirâmides, ele tomou um punhado de areia nas mãos, caminhou alguns passos, despejou a areia um pouco mais à frente e disse para ele mesmo, estou modificando o Saara. As pouco engenhosas palavras eram exatas e pensei que toda a minha vida havia sido necessária para que pudesse dizê-las. Toda a vida do Borges o levou àquele momento em que ele pôde modificar o Saara, porque com aquele gesto o Saara está modificado, não é mais o mesmo Saara. Os nossos gestos são capazes de modificar o Saaras do mundo. Então, se a gente pensar que talvez o coração de tudo que eu quis dizer para vocês se resuma na afirmação incondicional do valor do conhecimento, da liberdade, da tolerância, da alegria e, sobretudo, da ação da educação, então, eu vou me sentir profundamente agradecido se vocês levarem um pouquinho disso com vocês. Obrigado. Obrigado.